Estamos ali vendo a baleia Está eu e o Anthony Você está gostando de ver a baleia Anthony? Fala papai Ela está ali Vamos ver se ela vai vir para cá Você está gostando de ver a baleia Anthony? Ela vai dar um pulo agora Ela vai nadar com a mulher A baleia levando a mulher no bico e rolando Lá do outro lado Ela vai passar aqui na nossa frente agora Quer ver? A baleia vai passar aqui na frente Olha lá Olha o rabão dela Essa é a baleia Está gostando Anthony? Está gostando Anthony? A baleia vai passar aqui Enquanto a baleia vai passar aqui A baleia vai passar aqui Ah uauuuu Uauuuuuu